Vou contar melhor também a minha história, porque, assim, sem a transmissão da minha mãe, eu não estaria mais aqui, sabe? Por isso que eu fico tão emocionada, assim, sabe? E, assim, sabe, mãe? Eu tenho um pai agora que eu nunca tive, sabe? Oh, filho. E a mãe me resgatou. É, filho? Sim. A mãe encontrou você, né, filho? Sim, a mãe me encontrou. E agora eu vejo, eu tenho outra visão, porque eu tinha um pai, né, que me julgou, mas agora eu vejo que nem todos os pais são do mal, né? E, sabe, mãe? E dos irmãos são do mal. Né, filho? E agora eu tô feliz, né? Graças a Deus, né, meu filho? A graça do Senhor, sabe? Amém, mãe. Amém, filho. Amém. Amém. Amém.